Hi guys, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo eu estou aqui pra fazer mais uma tag e essa tag é do Eu Já e Eu Nunca junto com a Yasmin do Meu Mundo Unicórnio Se você não conhece ela ela também tem um canal no Youtube o link do canal dela eu vou deixar aqui em cima nos cards na descrição do vídeo e também vou deixar na tela de final então depois desse vídeo você vai lá no canal da Yasmin que eu gravei um vídeo com ela, tá super legal então vai lá dar uma conferida mas então se você ainda está gostando dessas ideias desses vídeos loucos não esquece do like, de se inscrever no canal e ativar o sininho com as notificações para sempre receber vídeo novo aqui no canal e agora vamos pro vídeo então vamos começar a primeira é cair da escada ou de lugares altos eu já como eu era bem pequenininha a minha escada eu tinha um escada pintado e ela não tinha corrido uma hora eu acho que foi uns 4, 13 e 15 e eu caí dela pra baixo no chão a sorte de uma cabaninha que eu fiquei com a cabeça dentro dela só que eu não me lembro direito desse dia eu me lembro que ela brincando com uma coisa na escada e eu de repente caí eu peguei no mundo você me deu com a sua pele nossa e na minha escada também só que eu não acho que ninguém é mas eu estou de frente tá vamos pra segunda agora deu uma risada muito escandalosa que todo mundo olhou pra você não não uma risada escandalosa não uma risada escandalosa mas assim a minha foi bem uma risada estranha sabe todo mundo ficou olhando pra mim na escola? foi com a escola foi com a escola? na escola? é eu tenho a gente possível no grupo velho aham não foi cedo eu vou continuar com a escola eu vou continuar com a escola eu vou continuar com a escola eu estou doando pra fazer isso comigo eu estou doando pra fazer isso comigo eu não me lembro de ter mudado eu não me lembro de ter mudado eu acho que nunca mandei comeu uma comida estragada esqueceu a toalha de banho e teve que chamar a mãe Eu tinha tipo uma minha ficando meio fruto. Ai, então... Mesmo quando eu tinha preguiça, foi até a chaveira. Pedi algum tipo de comida só por causa do brinquedo? Um dia. Bastante. Eu pedi bastante Kinder Ovo, cereal, essas coisas. Assim como o que vinha aqui no brinquedo. Ahn... Já fingiu estar doente para mim pra deixar? Eu acho que nunca. Não iria fazer isso. Porque da minha mãe eu odia tomar remédio. Então tipo, eu não iria fazer isso pra ele. É. Já cortou o cabelo sozinho? Não, não, não. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca fui fazer. Eu nunca fui fazer isso. Eu nunca fui fazer isso. Eu nunca fui fazer isso. Ahn... Caiu em algum lago? Nunca. Ahn... Espalhou um segredo secreto de seu amigo? Não. Eu acho que eu tô mesmo. Não. 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 Você pode comprar aí. Talvez eu falo. É. Mas o segredo mesmo eu não contei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam do like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero sempre receber o vídeo novo aqui no canal. E pessoal, lá no canal da Yasmin também vai ter um vídeo com minha participação. Então, é só você clicar aqui no link abaixo na descrição do vídeo. Que você vai para o canal da Yasmin. E lá vai ter todos os vídeos dela. Que são vídeos muito legais também. E vai ter um vídeo que eu fiz apresentando uma participação dela. Mas então, é isso. Um abraço para o meu beijo. Fui. Tchau.